Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para a notícia triste. Urgente, luto, o famoso apresentador nos deixa aos 87 anos. Ele fez sucesso no SBT. Triste, Gugu, Brasil assusta. Olá amigos do canal, hoje trazemos duas notícias no mesmo vídeo. Fique até o final para você ficar bem atualizado. Vem circulando nas redes sociais a morte do nosso querido apresentador. Gugu Liberato morreu. Foi a notícia que comoveu muitos brasileiros na internet na noite de domingo do dia 3 do 11 e que graças a Deus não passou de uma fake news. Pessoas que não tem o que fazer e para chamar a atenção. O canal Márcio Novaes pede que todos que estão vendo este vídeo que fiquem mais atentos para não cair em nenhum tipo de golpe. E vamos para a segunda notícia do dia, que não é nada boa. Famoso nos anos 90, que ficou marcado aqui no Brasil pelo bordão Ligue Já. E usava para vender seus serviços de consultas esotéricas na TV aberta. Morre aos 87 anos Walter Mercado. Ele era astrólogo, ator, cantor e bailarino. Fez muitas atrações aqui no Brasil e na TV. O porto-riquenho faleceu em decorrência de uma falência renal. E você, conhecia Walter Mercado? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Walter Mercado. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.